Música Um adolescente foi pego dentro de uma escola no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus, portando uma arma de fogo na manhã desta terça, 16 de novembro. Chegando lá nessa escola, realmente foi constatado que havia um menor no interior da escola, portando a arma de fogo. Foi feita a detenção e trouxemos aqui para o quarto DIP. O menor já foi detido outras vezes, entre elas por ter sido pego com uma arma de um policial militar. Ele foi encaminhado para a delegacia de menores infratores.